Fala aí, fala aí pessoal, Camilo trazendo mais um vídeo de Terraria e hoje eu vou ensinar como pescar o novo sistema de pesca no Terraria 1.2. Em primeiro lugar, antes de você ter a vara de pescar, você tem que ter este NPC. Com este NPC, você vai comprar este item, Bagnet. Com este item, você vai capturar, vai pegar as iscas, borboletas, vermes, vagalumes. Comprando este Bagnet, que custa 1 Gold, você vai fazer a sua primeira vara de pescar. Aí você tem que ter o Workbench aqui. Aí você vai fazer a sua primeira vara de pescar, que dá 8 madeiras. Essa vara de pescar é bem fraquinha, tem só 5% de poder de pesca. Vou pegar algumas iscas aqui e vamos, vamos na prática pescada. Bem, parece que achei um lugar bom para pescar. Então vamos pescar o peixe. Então vamos pescar o peixe. Bem, você capturando os peixes, a maioria dos peixes você vende ou faz sopa. Mas alguns peixes são para a quest que o NPC pescador dá. Então se você catar um peixe que tem que dar quest, você guarda. Porque cada vez que você fala com o pescador, ele dá uma quest aleatoriamente. Você guarda e quando se for sorte, ele pedir o peixe que estiver guardado no baú, você dá para ele. Ele dá itens em troca. Ao pescar, você ganha essas caixas aqui. Essas caixas aqui, eu já peguei 3 tipos, não sei se tem mais que outros tipos. É a Uden Crate, que é de madeira, tem a de ferro, a Iron Crate e tem a Golden Crate que é melhor. Que dá itens, vão né, dá bastante moedas de ouro. Vamos ver aqui o que eu ganhei. É, ganhei 20 moedas de cobre, porque é de madeira. Se fosse de ouro, eu tinha ganhado um item melhor, né. Então, as iscas também tem um poder de isca aqui, sabe o que é? É... Sabe que vale 25% de poder. Essa borboleta vale 20 e tem iscas melhores que valem 50 e assim por dentro. A melhor isca que eu peguei até agora é de 50%. Bem, no Terraria você pode pescar em vários biomas. Cada quest que o pescador, o NPC pescador dá é de um bioma diferente, né. Às vezes tem que pescar no mar, ou na jungle, ou no subsolo da jungle, ou no subsolo da floresta. E também tá pescando na larva, na larva não, na larva do inferno. Bem, a primeira vara de pescar que vocês vão ganhar, que vão carpitar, é de madeira, né. Aí depois você faz de ferro, aí depois você faz a de... Crizon, barras de Crizon, aí vai por diante, né. A minha, por enquanto, tô com essa aqui, ó. De... Apenas 40% que eu comprei do... Do... Daquele NPC que aparece de vez em quando, né. Bem... Cheguei aqui na praia. E vou pescar um pouquinho. Eu primeiro vou pegar essa madeira aqui. Essa madeira aqui só dá na... Na areia, né. Apesar que você pode também plantar ela no desert, né. Precisa tá na praia pra ela crescer. Bem, bem, eu vou invocar... A IMP, né. Pra dar conta desses bichinhos aqui que eu tô peço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui, olha embaixo. Cada bioma, você vai pegar um peixe diferente, né? Vamos ver se eu tenho sorte. Aí, ganhei uma caixa de madeira. Peguei um camarão, ó. Vamos, vamos. Ó, esse peixe aqui nunca tinha pegado, hein? Ó, camarão. Às vezes, você, ao invés de ganhar peixe, você só vem ganhar espada, né? Nesse caso aqui, eu ganhei uma espada... De apenas 15 de ataque, né? Que nem é o melhor de coisa. Que nem é espada, né? Botou certo. Tchau, tchau. Tchau. Tá morrendo, tá morrendo afogado. Lembrando que o NPC de pesca... O NPC de pesca... Você encontra na praia, né? No mapa, tem duas praias. A praia que você vai passar na jungle... É a praia que você... É exatamente a praia que você... Então, aqui ele vai estar, né? Só falar com ele... Se tiver um espaço pra ele na sua casa, ele vai morar com você. Aí ele vai dar várias quest... Cada quest diferente da outra. Aí você... É... Tem que ter a mania, né? De ir pescar, né? De ir pescar, né? A gente pescar... Achar um... Um lago... É... Achar um lago, você... Achando um lago... Você tem que ter a mania de pescar, né? No lago, né? Enquanto pescando, você vai ganhar... Entregando os peixes que o pescador... É... Te pede, você vai ganhar índices vão, né? E também você pode ganhar... Aquela caixa dourada lá... Que você ganha vários índices, né? Se você gostou do vídeo... É... Dê um like aí... É... Compartilhe... Se você... É... Gostou muito aí... Se inscreva aí que vai ter mais... Vai ter mais vídeos aí... Valeu, pessoal! Tchau! Tchau!